Música Do nosso serrilhado, para tirar o serrilhado da nossa cena E temos também como aumentar o bounces, ou seja, o rebatimento das luzes Antes disso, eu vou voltar aqui na minha iluminação solar Aliás, eu vou carregar aqui a nova cena que nós acabamos de criar O antes e o depois Nós já temos aqui como ficou a nossa cena, agora através do antes e depois Agora eu posso cancelar essa comparação aqui Vamos lá na nossa iluminação solar Vamos selecionar aqui luzes A nossa skylight está desabilitada Se eu quiser habilitar a skylight, ela é mais quando eu quero mostrar a minha região externa Quando eu quero mostrar aquele céu azul Se eu habilitar aqui neste instante e voltar para a minha cena Vamos lá na câmera 2 e renderizar novamente Eu vou perceber que a iluminação pode demorar um pouco mais Vamos aguardar aqui o nosso render E vamos fazer essa comparação Após habilitar a nossa skylight, nós percebemos agora que a nossa iluminação física Ela está mais correta, porque aqui tem uma iluminação azulada Saindo aqui de fora da janela Porém, nós temos um granulado muito intenso aqui na nossa cena E esse granulado que nós devemos de certa forma evitar O que está gerando esse granulado aqui agora nós sabemos que é o nosso céu Então vamos tentar corrigir isso aqui Através da configuração do nosso mental ray sky Então nosso mental ray sky está dentro de render e environment Toda vez que nós criamos uma daylight Ele dá a opção de criar o nosso céu físico Então vamos abrir aqui o nosso render Vamos lá em environment Vou abrir o meu material editor E vou arrastar o mental ray physical sky aqui para dentro Arrastamos como instância E nós percebemos aqui que nós temos a intensidade, o glow intensity A escala do nosso céu, o nosso sol na verdade Real size E temos aqui uma opção chamada Inherit from mental ray sky Ou seja, vamos desabilitar essa opção E aqui nós temos Multiply, Hazer e algumas configurações aqui Que podem nos ajudar na configuração do nosso céu Que é essa parte azulada aqui que está aparecendo na renderização A primeira coisa que nós vamos fazer Nós vamos utilizar um custom background map Ou seja, vamos carregar uma imagem de environment Vou clicar aqui em none E vou procurar a minha imagem através do bitmap Então vamos lá na nossa pasta de HDRs Que o curso já acompanha algumas imagens HDRs para a gente Vamos abrir aqui a nossa pasta texturas HDRi E agora eu vou procurar uma imagem que seja mais próxima do que eu quero Então eu vou deixar essa imagem aqui mesmo Essa primeira imagem aqui Clicamos em Open e OK Então nós temos agora um novo céu físico habilitado Veja o que aqui está como Screen Então nós vamos colocar como Spherical Environment E vamos renderizar mais uma vez essa cena Então vamos fazer aqui já as comparações de render Após o termino da nossa renderização Nós percebemos que a iluminação melhorou bastante Porém, ainda temos o problema do nosso skylight aqui acontecendo nessa cena Veja que a nossa parede ainda está com esse granulado Que é relativo à iluminação do nosso céu, do nosso sky Então vamos retornar aqui ao nosso céu Onde nós adicionamos o nosso mapa Que já está aparecendo aqui na cena Vou desabilitar o Inherity from Sky Essa opção Inherity from Sky Nós podemos configurar aqui o nosso céu Para que ele fique mais azulado, mais claro, mais escuro e assim por diante A opção de usar um mapa Ela também é apenas uma opção Você pode criar aqui uma cena diferente Ou manter o céu físico Que é aquele céu azul Transpassando aqui para uma cor mais marrom, mais cinza Na parte inferior Significando aí que é aquela transição entre o céu e a terra Você pode usar um padrão ou um diferente Aqui no Sun Disk Appearance A aparência do nosso sol Eu reduzi aqui também o valor da escala O Real Size é o valor 1 Por padrão o 3D Max vem com o valor 4 A intensidade do disco em 1 E o Ground Intensity em 1 Nós podemos zerar esses valores aqui E colocar o Scale na escala real Que assim ele vai sumir lá no céu Ele não vai ficar aquela bola de fogo Não vou entrar muito nesse assunto Porque isso aqui é um assunto mais paralelo A essa renderização Nós estamos trabalhando a renderização interna Então não vai aparecer Um globo solar aqui nessa cena Continuando aqui para poder resolver Esse problema que está acontecendo aqui na nossa cena Nós vamos fazer da seguinte forma Vamos apelar agora A nossa iluminação global Para poder calcular os nossos Final Gather Os nossos Bounces E assim controlar esse efeito de areia na cena Então vamos lá na nossa iluminação Que está gerando esse problema Que é a iluminação do sol Certo? Vamos selecionar essa iluminação aqui Na iluminação solar Nós temos aqui o Mental Ray Sun Photons Então vamos abrir aqui o Use Photon Target E eu vou colocar aqui a minha área Que vai gerar o nosso fóton O que eu estou fazendo aqui? Eu estou delimitando para o sol Para que ele gere os fótons somente dentro dessa área Não gere infinitamente E assim o cálculo vai ser mais rápido Então o 3D Max sabe que a partir dessa linha amarela Não vai haver geração de fótons Geração daquele serrilhado que está acontecendo na nossa cena Aquela pequena sujeirinha Além disso Nós temos que vir aqui no nosso Render Setup E em Render Setup Vamos acessar a nossa guia Global Illumination Global Illumination Vamos lá em Photon Mapping E habilitar o Photon Mapping Photon Mapping Radius Eu vou determinar aqui 0,35 Que tamanho que é esse tamanho do fóton Para você que não sabe o que é isso Consulte o nosso tutorial que está disponível lá no site Mas aqui eu sei Simplesmente criando um objeto Então eu vou criar aqui um cilindro Cilindro de 0,35 Significa que o meu fóton Em relação a minha cena Vai ficar desse tamanho Então nós temos aqui um fóton De 0,35 Vamos abrir aqui novamente A configuração do fóton Aqui o máximo Photons per sample É o máximo A quantidade de fótons Que vai ser gerada A cada sample da luz E aqui A V-Rise G-I Fótons Per light Cada luz Vai gerar no máximo Aqui 100 mil fótons Eu tenho como regular Isso através desse painel E tenho como regular Também Manualmente Através do painel Modify De cada luz Então nessa luz solar Aqui Nós temos aqui Que está gerando Essa energia Caustic Fótons E G-I em 1 Se eu colocar aqui Em 0,5 Significa que aquele valor Lá de 100 mil Vai reduzir pela metade Então vai começar a gerar 50 mil fótons Se eu desabilitar aqui E colocar como manualmente Eu posso escolher aqui Quantos fótons Que essa luz vai gerar Independente daquele painel Lá que está configurado Certo? Então aqui eu vou desabilitar Aqui O nosso fótons De I-Fótons Caustics também Embora esteja desabilitado Aqui Já vamos deixar Aqui o nosso D-I em 2 O decay Na verdade Em 2.2 E vamos fazer aqui Uma nova renderização De teste Então vou escolher A câmera 2 Mais uma vez Vamos determinar Aqui a área Da renderização Para ver o que Vai acontecer Com essa parte E vamos renderizar Aqui nessa região Lembrando que O Final Gather Bounces Não há necessidade De mantê-los aqui Já que agora Nós habilitamos O nosso D-I Global Illumination E agora Como vocês podem ver Já melhorou um pouco A claridade da nossa cena Está mais clara E também Já reduziu Um pouco Também O efeito De serrilhado Vejam que já reduziu Bastante aqui Agora nós temos que Aumentar a precisão Da nossa imagem O Quality Noise Que está bem baixo Aqui E trabalhar Essa renderização Agora Em quantidades maiores Em uma pré-configuração Maior Então vamos começar Aqui aumentando A precisão Da nossa imagem Certo? Já temos aqui O nosso Nosso Di Já está executando Na cena Vamos Ver aqui Através do Método View Anteriormente Estava em Região Agora vamos Colocar em View Novamente Para poder renderizar A cena Por completo E vamos Vamos fazer E vamos fazer aqui Mais um render De teste Antes de fazer O render Final Que os materiais Da cena Voltem Aparecer Vamos voltar Todos os objetos Vou salvar Essa imagem Aqui Primeiro Vou salvar Essa imagem Como Teste 2 Vamos colocar Teste 02 No formato JPEG Mesmo Ok E vamos Voltar Todos os objetos Para a cena Agora Através do Unhide All Sim Voltamos Todos os objetos E muito importante A partir de agora Nós temos um vidro Aqui na janela Se esse vidro For Tiver alguma cor For azulado Ou esverdeado Ou qualquer outra cor Essa cor Será transferida Para o nosso ambiente Então muito cuidado Com isso Algumas pessoas Ficam procurando Defeito Na cena Quando na verdade Ele está em um só objeto Então se eu Vier aqui Abrir O meu material Do vidro Veja que ele é azulado Se eu renderizar Essa cena A cena vai ficar Azulada também Então isso é muito Natural de acontecer O que eu faço Aqui neste caso Vem aqui em material Transparency Vamos colocar aqui Bem clarinho Certo E temos aqui Uma outra opção Do vidro Que está dentro De Advanced Render Advanced Render Nós temos aqui A nossa refração Nós temos a distância Máxima de 0,76 Então aqui Eu posso colocar Aqui um valor Bem claro Então vou colocar Aqui um valor Mais próximo Do branco possível E assim o nosso Vidro vai ficar Quase que transparente Agora sim Eu posso renderizar Mais uma vez Essa cena Como uma renderização Final Então já aumentei Aqui a precisão Da minha imagem Certo O meu Final Gather Já está pré-configurado Não precisa de bounces Já que eu estou Usando o DI Se eu desabilitar Se eu desabilitar O meu DI Eu posso vir aqui E colocar Por exemplo 3 bounces Que ele vai dar O mesmo resultado Da cena Está bem próximo Na verdade Aqui nós já temos O Noise Filter Para poder tirar Aquele efeito De noise Da cena Eu vou trabalhar Aqui a minha renderização Através do Photon Mapping Mesmo Já que eu já configurei As minhas luzes Para isso E vamos fazer O nosso render final Para essa cena Muito bem A nossa renderização Já está finalizada Como vocês podem ver Estamos terminando Aqui o nosso tempo De renderização A cena Ela toma outro aspecto Nós já temos aqui Uma iluminação Fotorrealista Nós percebemos aqui Que as sombras Estão sendo projetadas Temos a iluminação solar E aquela sujeira Que acontece Aqueles borrões Nas paredes Aquela espécie de noise Ela praticamente sumiu Vocês vão notar aqui Que mesmo dando Um zoom grande Não percebemos mais Esse efeito acontecendo A qualidade dos materiais Também foi aumentada Então aqui nós temos Um efeito de gloss Porém um gloss Desse teto aqui Por exemplo Eu aumentei ele Vamos ver aqui Essa imagem Esse mesmo material Vou carregar aqui Para o lado Ok Ao selecionar Esse material do teto Aqui Nós percebemos Que ele vai selecionar Aqui na cena Eu vou capturar Esse mesmo material Tá Não é esse material Aqui Ok É esse material Aqui Então vocês percebam É um reflexo borrado E isso aumenta bastante O tempo de render E agora vamos salvar Para visualizar E aqui temos a diferença A qualidade da luz Corrigir o balanço Para entender um pouco melhor Sempre que você se esforçar mais Eu deixo um enorme abraço A todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto